Essa coisa toda É o céu da boca Frases feitas de efeito temporais É tanto leva em trás Quase feitas de ciladas e cartaz Por tudo tanto faz Esse lance teve onde ignorar Todo sentido De se negar a qualquer ritmo proposto Se lança a risca tudo por calor Por todo o nosso amor Me lembro de te ter e me perder Por todo o teu sabor Seguir conforme o som Sacar do pé da nuca O céu da boca Batom colher na boa da maçã Fruto perdido Seguir conforme o som Seguir conforme o som E meu proposto Seheiro Se você Adriana No calor, por todo o nosso amor Me lembro de te ter e me perder Por todo o teu sabor Seguir conforme o som Sacar do pé da boca O céu da boca Batom, colheita, boa, da maçã Fruto, vento, lar Seguir conforme o som Sacar do pé da boca O céu da boca Batom, colheita, boa, da maçã Maralá 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 Parceria M. Mariza Vieira Obrigada.